Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Mais uma vez aqui na loja da Xiaomi, loja física, vim conhecer aqui o Redmi 10C Esse smartphone aqui, que tem características de um smartphone intermediário Vamos conhecer aqui as características técnicas dele Ele tem um processador, o Snapdragon 680, que é exatamente o mesmo processador presente no Redmi Note 11 tradicional A memória de armazenamento é o UFS 2.2, ou seja, é uma memória de leitura mais rápida A câmera principal de 50 megapixels, a câmera de selfie de apenas 5 megapixels O tamanho da tela 6.71 polegadas e a bateria de 5.000 mAh E ainda tem o adaptador de carga na caixa de 18 watts de potência Este é o design do aparelho, a construção, o sensor de câmera, o módulo de câmera na verdade Como falei, a câmera principal de 50 megapixels E o sensor biométrico bem discreto aqui, olha só uma ideia nova da Xiaomi, né? Removendo o sensor biométrico do botão power da lateral Para colocar aí dentro do módulo de câmera dos smartphones Tem outro aparelho ali também, o Poco C40 também tem um sensor biométrico dentro do módulo de câmera Já a gente vai conhecer ele Mas está aqui, agora vamos ver aqui se vai ficar fácil para a gente desbloquear Porque meio que você vai pegar o smartphone de frente e vai olhar para trás Para ver onde está o sensor para poder tocar e desbloquear Eu, particularmente, não acho tão intuitivo Ainda prefiro que o sensor biométrico fique posicionado no botão power dos smartphones E alguns smartphones ainda tem o sensor biométrico Quando tem display OLED, o sensor biométrico dentro da tela mesmo, né? Fica mais visível também E ainda mais intuitivo Esse é o Redmi 10C Com o mesmo processador, ou seja, a mesma configuração de hardware Do Redmi Note 11 tradicional E esse é o preço do aparelho aqui na loja física no Salvador Shopping Quem quiser vir conhecer o smartphone, está aí Vamos aqui desbloquear o aparelho para a gente executar a câmera do aparelho Mostrar para vocês Está aí a câmera do aparelho, colocar aqui no modo foto Você tem a câmera principal apenas, né? Porque a câmera ultra grande e o gulamante está presente aqui Então não tem como você alternar entre uma câmera e outra A não ser entre a câmera principal e a câmera frontal Olha aí O preview aqui está legal, né? Mas vamos ver o resultado da fotografia Olha aí, capturei uma foto aqui da câmera frontal Ficou bem estranha, né? Mas ok Uma câmera ok Agora, com relação à câmera principal Deixa eu fazer uma foto aqui Câmera principal está aí Qualidade também ok, né? Normal Não estamos em um ambiente ideal para fazer fotos e testar a câmera principal Mas ok Agora vamos ver uma coisa aqui A versão do sistema operacional no aparelho Vamos ver se ele já está com a MIUI 13 baseada no Android 12 ou Android 11 Está aí MIUI 13 baseada no Android 11 Ainda não recebi a atualização Já tem uma atualização disponível aqui Mas não sei dizer a vocês se é a MIUI 13 baseada no Android 12 Duvido muito Ao que parece é apenas uma atualização de segurança Sistema fluido Mas vamos executar aqui alguns aplicativos para ver como o aparelho se comporta no quesito execução de aplicativos com esse processador aí O que eu não lembro agora pessoal é se ele tem 3 ou 4 GB de memória RAM Vou atualizar essa informação aí na descrição do vídeo Juntamente com os links de compra do aparelho Então vamos executar aqui alguns aplicativos Aplicativo de câmera Abriu rapidinho Vocês sabem que quando você abre o aplicativo pela primeira vez Ele demora um pouco Mas na segunda vez que você abre Ele abre muito mais rápido Porque ele fica rodando ali em segundo plano Então ó Câmera abre rapidinho Aplicativo aqui de telefone Demora um pouco Aí quando eu abro pela segunda vez Muito mais rápido Google Play Está com o Wi-Fi ativado aqui Demorou um pouco Mas aí se eu abrir ele novamente Muito mais rápido Então Um aparelho que se comporta muito bem aqui no quesito abertura e execução de aplicativos Mesmo com esse processador a nível intermediário Vamos abrir aqui alguns aplicativos nativos do sistema Como calculadora Ok Temos aqui o digitalizador Aplicativo de download Relógio Ok Nada mal no quesito desempenho Agora a gente precisa saber Como ele vai se comportar Depois que a gente entupir o smartphone De aplicativos baixados na loja de aplicativos Aplicativo de galeria aí Apenas duas fotos Então ok Um aparelho aí Com configuração de intermediário Muito semelhante ao Redmi Note 11 tradicional E na verdade o Redmi Note 11 tradicional tem alguns recursos a mais Especialmente no quesito câmera Porque ele tem também a câmera ultra grande Angular Agora para quem vai importar um aparelho como esse Sai muito mais barato E está aí Essas são as minhas primeiras impressões do Redmi 10C Qualquer outra coisa deixa aí na seção dos comentários Se você tiver alguma dúvida relacionada ao smartphone Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima Obrigado